Oi, estamos aqui para mais um vídeo do Just Dance News, um quadro de notícias a respeito das novidades que acontecem na comunidade do Just Dance. E faltando apenas um dia, poucas horas para o lançamento oficial do Just Dance 2024 Edition, tivemos muitas novidades, principalmente envolvendo o Just Dance Plus. Começando hoje, assim que abrimos o Just Dance 2023, já temos o aviso que Flowers da Miley, foi adicionado uma semana como demonstração do evento Just Dance 2024. Não só isso, After Party do Banksy Ranks e T-Team Pergunta do Bad Bunny também foi adicionado. Apesar de não terem falado nada até o momento que eu estou gravando, chuto eu que essas duas músicas vão ser as músicas da demo do Just Dance 2024. A demo para quem abaixa o launcher sem ter comprado nenhum dos dois jogos. Novo Soft Connect também é uma nova recompensa que é a Sarah e a bola do Wonderlux, que já pode ser resgatada, parece que é de graça. Novos avatares temáticos do Just Dance 2024, emoticons e o fundos também foram adicionados hoje. Mas o que interessa mesmo é, é que foram adicionadas umas 25 músicas novas mais ou menos ao Just Dance Plus. Eu vou comentar de algumas. O Wet Tennis voltou ao Just Dance Plus, ela tinha sido removida porque estava de graça. Nossa, nem pagando querem jogar, imagina de graça. Mal aí foi adicionado e quando eu fui ver a música estava totalmente bugada, tipo assim, com Extraction, sem o fundo da música, tudo cagado. Meu Deus do céu. Foram adicionadas umas músicas aí do modo kits que eu prefiro nem comentar pra não passar estresse. 10 mil balões da K3 foi adicionado também. Police Man e Soyo também foram adicionadas nessa leva. Saudades dessas músicas. Só que lógico, sem alternativa de Soyo. Do Just Dance 2019 tivemos Fire. Do 17 entrou mais um pouco de ABBA, mais nada de Dance Queen, que eu tinha pedido, mas entrou tipo Take a Chance on Me, pelo menos. Agora, do Just Dance 2015 tivemos a surpresa, que nem eu esperava e achei que era fake, porque tivemos a adição de Papautê, do Stromae. Uma música maravilhosa e com uma coreografia incrível, com uma ótima crítica social. Do Just Dance 4 tivemos Fan House da Pink, que foi outra surpresa bem inesperada. One Thing do One Direction também foi adicionada, mas outra que foi adicionada que eu falei que não é possível que seja real e era, foi a música The Lazy Song, do Bruno Mars. Uma música incrível que é esquecida, porque veio como DLC do Just Dance 4. Eu achei que nunca ia entrar, porque o Bruno Mars não gosta dessa música e entrou. E agora, lá no final do Just Dance Plus, se você não tem o Just Dance 2024, ele aparece algumas músicas que tem e sugere pra você comprar o pacote de 40 músicas. Não só isso, também tem um outro aviso no jogo, falando que vai ser adicionado 5 alternativas durante semanas. Eu ainda não recebi aqui do Just Dance 2024, não sei se eu vou receber aqui do Ubisoft Brasil, eu tô esperando. Se eu não receber, eu compro o jogo mesmo assim e trago um vídeo mostrando como que tá as músicas. E logo em seguida, eu começo os conteúdos, tipo a review, como que tá o modo multiplayer, se melhorou alguma coisa, como que é aquele esquema de compartilhar música. Então agora, eu quero saber sua opinião. O que você achou das novas músicas adicionadas ao Just Dance Plus? Comenta aí que eu vou ler.